Omer, o Perno 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 Dei numa blue, se frane se ama, kaya beye do dede Dei antinfo dei fufo bre, te lo fuama Kaya beye do dede, dei yon boba fwo Yali ampaya bre como fwo, salamon plasma Kaya beye do dede, dei yon boba fwo Yali ampaya bre como fwo, salamon plasma Amém. 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 Mão só e bem-vada, batebi e bem-vada, batebi e bem-vada. A gente é ver o dano Atchim suegro neca tembo Ei, abé wadá Abé wadá Atchim suegro neca tembo 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 O que é Jesus? O que é Jesus? Amém. Amém. Amém.